O trigo atingiu as maiores cotações da história, mas a dificuldade de acesso ao crédito está preocupando o setor e pode prejudicar o próximo ciclo. O produtor gaúcho vem acumulando perdas na produção de verão por causa da seca, agravada pela Covid-19. Além disso, existe a preocupação de que essa alta nos preços não possa ser aproveitada por conta das perdas da estiagem. A Câmara Setorial do Trigo, junto à Farsul, fez uma reunião virtual para analisar essas perspectivas. E quem conversa sobre isso com a gente é o Hamilton Jardim, ele que é presidente da Comissão de Trigo da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Suelen. Prazer em retornar com vocês. Exatamente para repercutir isso que você acabou de falar. Realmente nós temos uma grande preocupação. O Rio Grande do Sul, como você muito bem colocou e todo o Brasil sabe, através do Canal Rural, está enfrentando uma grande seca. Uma seca aí que já pega praticamente 60 e tantos por cento dos municípios gaúchos. Consequentemente, a descapitalização é muito grande. Justamente no momento de implantação da próxima safra das grandes culturas e que nós temos no trigo seu grande esteio de inverno. Portanto, a preocupação da Federação de Agricultura em incentivar essa cultura, essa cultura que é muito importante para nós, inclusive num momento como esse do Covid. Porque o que tem acontecido nos últimos anos? Nós temos plantado muito pouco trigo. O preço do trigo hoje no mercado está aquecido em função exatamente de uma baixa oferta que tivemos no ano passado. Consequentemente, pela lei da oferta da procura, hoje nós temos muito pouco trigo no mercado. Quem ainda tem trigo está solicitando preços bastante altos. E, consequentemente, este cenário agora é um cenário de oportunidade. Agora, para se transformar em oportunidade, é importante que o produtor realize o plantio com boa tecnologia. Porque a tecnologia que vai permitir que ele tenha obtenção de altas produtividades com qualidade, que também é fator remunerador. E, para isso, é necessário que o aporte financeiro saia imediatamente. Porque esse é o momento de tomada de decisão. E, consequentemente, a gente tem uma janela, que é bem verdade, que é bastante ampla, que se começa agora nos próximos dias. Mas vai, principalmente, durante o mês de junho. E é importante que o produtor, em tendo acesso ao crédito rural, em tendo acesso, inclusive, ao seguro agrícola ou ao proagro, que são dois mitigadores importantes, o induzam para que plante esta cultura. Para que a gente comece a mover a engrenagem e, consequentemente, contribua com impostos municipais, impostos estaduais e também federais. Por que não? Porque a gente está importando muito trigo. Este ano, vamos importar mais de 6,5 milhões de toneladas, gastando alguma coisa em torno de 1,5 bilhão a 1,6 bilhão. Eu estou falando 1,6 bilhão de dólares. Consequentemente, se a gente ficar menos dependente de importações, mais emprego, mais renda a gente gera aqui. Hamilton, só para a gente deixar claro, desculpa te interromper. A gente só queria entender, essa exigência da situação de emergência homologada pelo Estado para as renegociações, em razão da estiagem, não contempla todos os produtores, não é mesmo? Infelizmente não, Suelen. Nós estamos trabalhando muito forte, porque a resolução, ela contempla produtores atingidos por estiagem, cujo município tenha sido decretado e homologado o seu estado de situação de emergência, entre 1º de janeiro e 9 de abril. Neste período, todos os municípios tinham sido acionados, em virtude, porque seca não se faz por decreto. Muitos municípios ainda estão numa situação horrorosa, estão ainda juntando documentação, comprovação para que a defesa civil venha nos municípios efetivamente relatar e vivenciar o problema. Isso também foi afetado pela Covid, até mesmo pela dificuldade de deslocamento. E nós temos hoje no Estado do Rio Grande do Sul mais de 66% dos municípios, dos 497, que já solicitaram situação de emergência, mas nem todos foram homologados. E nem todos também se enquadram naquele período de 1º de janeiro a 9 de abril. Portanto, o esforço da Farsul, nesse sentido, junto com outras entidades, para que efetivamente esses municípios se enquadrem nesta situação e que aqueles produtores, que porventura já estão impedidos principalmente por operações vencidas de investimento, não estejam com as suas liberações comprometidas ou não fiquem com as suas liberações comprometidas de custeio e, consequentemente, possam planejar a safra de inverno com tranquilidade para que, como já disse, a gente tenha mais trigo em relação ao que se plantou no ano passado e consiga se produzir mais do que se produziu no ano passado. Hamilton Jardim falando ao vivo com a gente, trazendo informações importantes para o produtor de trigo, principalmente do Rio Grande do Sul. Te desejo uma ótima noite e uma boa semana. Eu que agradeço o espaço e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.